Olá, bom dia a todos e a todas. Me chamo Nayana Ribeiro Henrique e vou apresentar o trabalho intitulado A Pandemia Não Acabou e Agora, Experiências Gímicas no Modelo Remoto. Como autora deste trabalho, tenho eu, Nayana Ribeiro Henrique, Tamiris Lima Patrício, Merina Souza Batista e Michele Vivene Carbinato. Então, eu inicio este trabalho falando um pouco sobre a pandemia da Covid-19, que teve início no final do ano de 2019 e rapidamente se espalhou pelo mundo inteiro. Então, de repente, medidas de distanciamento social, higienização sanitária e um forte impacto econômico era a realidade do mundo todo. Então, esses momentos mudaram a forma de viver, de trabalhar, de estudar, mudaram o cotidiano da população mundial. Então, foi aí que nós começamos a nos apropriar de ferramentas digitais para nos reinventarmos, para reinventar nossas ações cotidianas, né? E no mundo esportivo não foi diferente, principalmente dentro da ginástica para todos, né? Então, os encontros de grupos de GPT começaram a passar, a acontecer no modelo remoto, né? De forma online, os festivais, eventos e coloquios, todos foram acontecendo, se readaptando para o modelo remoto, né? E aí, até então, essa situação era momentânea, né? Só que já passou-se um ano e a gente ainda vive essa realidade. A gente ainda se encontra virtualmente, faz eventos virtualmente, né? Então, a realidade agora ainda é essa. Então, desse modo, o objetivo do nosso trabalho é relatar como alguns grupos estão lidando e se organizando com o prolongamento do distanciamento social por meio do relato de experiência de três ginastas, de três diferentes grupos de GPT, que desenvolveram atividades e coreografias durante a pandemia nos anos de 2020 e 2021, né? Então, como metodologia, nós temos o relato de experiência de três ginastas, de três, cada uma de um grupo diferente de ginástica para todos, né? Temos também o diário de campo, com informações acerca dos encontros, dos processos coreográficos, das participações nos eventos remotos, né? E depois de coletar essas informações, nesse tipo de metodologia, nós chegamos a três resultados, né? Em três diferentes momentos, né? Então, o momento um foi o novo normal, reconhecendo as possibilidades. Então, foi quando começou a surgir diversas formas de encontro por meio do ambiente virtual, né? O fazer ginástica online, as dinâmicas, práticas sem contato físico e o desafio da composição coreográfica virtual. Então, foram surgindo essas possibilidades e as pessoas foram reconhecendo essas possibilidades, né? E aí, a gente tem o segundo momento, que é a adaptação aperfeiçoando as ferramentas. Então, as pessoas foram se adaptando ao novo formato da vida remota, né? As propostas de eventos e festivais online surgiram e motivaram, então as pessoas foram motivadas a essas possibilidades, né? Que existiam da gente continuar nossas ações dentro da GPT. Então, teve aí uma motivação de não parar. E aí, veio um terceiro momento, que é o cansaço, a falta do contato presencial. Então, o entusiasmo do início já não era mais o mesmo. Já passou-se um ano e as pessoas já estão cansadas desse modelo remoto, de ficar muito tempo sentado na frente do computador, né? E aí, depois desses três momentos que a gente tem como resultado, né? Nós podemos notar que alguns grupos estão desistindo de continuar as suas atividades, né? O cansaço de passar horas sentados na frente do computador, como eu disse anteriormente, a falta do coletivo, do toque, do contato físico, já está mais difícil de suportar, né? Então, percebemos também que ainda estamos nos adaptando ao novo normal, nós não estamos adaptados. E isso não está sendo fácil, né? E especificamente para grupos de ginástica para todos, que é uma prática essencialmente coletiva, né? E isso apareceu, nos pareceu muito evidente na nossa pesquisa, né? Então, observamos também que há uma grande esperança de que tudo volte ao normal e que com o avanço do processo de vacinação no país, os grupos possam voltar a se encontrar presencialmente e celebrar a vida com muita ginástica. Ainda temos esperança, né? Muito obrigada. Qualquer dúvida, podem entrar em contato conosco.